A CIDADE NO BRASIL Tentei tantas vezes, fracassei cada uma delas em tentar colocar em papel algo que quiser de sorrir no céu Porque ainda sou incapaz de passar por cima desse sentimento mesquinho de querer ter presença física comigo até o meu último dia na terra A Bíblia diz que onde você está não existe casa comparada em beleza aqui na terra As ruas são de ouro, nunca existe noite, não existe dor e sofrimento Onde você está não tem cadeira de rodas nem restrição nenhuma Você está na sua melhor forma física Eu sei que está bem, que está feliz E isso é um grande conforto e que me traz a certeza de que há de diminuir esse buraco que se abriu em mim Quando você deu o seu último suspiro na terra Você foi a palavra presença materializada em vida Esteve em cada momento em minha vida Sempre fez questão de me levar em cada viagem que eu fazia Segundo você, para me encomendar Até mesmo quando eu fui fazer faculdade na Paraíba Onde fui morar sozinha E onde você fez questão de me levar no primeiro dia de aula na faculdade Esteve comigo nas noites bem claras Nas minhas cristiasmas, nas torpes Me colocava em sua cama e me fazia dormir com a certeza de que estaria ali sempre quando eu precisasse E foi assim até seus últimos dias Já reclusa a sua cama e a sua cadeira de rodas Você era a pessoa que todos procuravam para pedir intercessão à Santa Benigna A fé é um capítulo à parte da sua vida Com seu exemplo de devoção Sua postura indubitável em relação à Santa Benigna Tantos milagres alcançados Seus bilhetes à Santa Benigna continuam aqui Bilhetes recheados de pedidos que foram absolutamente todos cumpridos Sua fé uniu pessoas Uniu mais ainda sua família Sua fé salvou e continuará salvando Deu saudades de quando saía com você E voltávamos cheias de raminhos de plantas Como você amava e cuidava das suas plantinhas Até nos seus últimos dias esteve preocupada com ela Saudades da sua casa cheia que se enchia por sua presença Saudades de você me perguntando insistentemente a cada momento se eu queria comer alguma coisa Eu queria voltar para casa e te pedir a benção Você com seus olhos de pedacinho de céu e responder com toda a ternura de sempre E me dar um abraço e falar Deus te abençoe Quero tomar um café com a senhora na calçada Voltar na minha caminhada à tarde e te encontrar lá Esperando para me perguntar até onde eu fui dessa vez Eu quero viajar e pensar o que devo levar de presente para a senhora Quero escutar tua voz chamando todo mundo para rezar do terço à noite Quero te ouvir preocupada com as tuas plantas Pedindo para podar e para aguar Eu quero tanto, vó, com todas as minhas forças Sentir presente cada detalhe seu Sentir novamente que existe um lugar no mundo onde não estou sozinha E eu sei que todos da família têm esse mesmo sentimento Que você era o corpo seguro Era o lugar de volta certa Era o descanso que qualquer que fosse problema Era amor incomparável e insubstituível Mas quando eu lembro dos seus detalhes E te trago outra vez aqui para pertinho de mim A ponto de sentir teu cheiro Eu levo comigo teu sangue Tu estás comigo onde quer que eu vá E quando a saudade se aperta O coração diminui E a dor da angústia me sufoca Eu lembro que você é amor E amor não morre Eu lembro que você é amor Obrigada 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 Obrigada